Olá pessoal, eu sou o Messias do canal Arte Pomar, sou técnico agrícola e hoje a gente vai falar sobre a formulação do adubo NPK 101010. Mas antes eu peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. E quando se inscreverem pessoal, não esqueçam de apertar o sininho, tá? Para vocês receberem todas as notificações. Pessoal, hoje a gente está em um ambiente diferente, tá? Então eu preparei uma salinha aqui, um quadro, para explicar melhor para vocês. Vamos fazer um vídeo bastante interessante. Hoje eu vou ensinar vocês a formularem, a calcularem a formulação dos 101010 e depois a gente vai fazer na prática a mistura dos nutrientes, tá? Eu vejo assim, que o pessoal pergunta bastante para mim sobre o 101010. Aqui em Rondônia ele não é muito utilizado, mas eu vejo que em muitos estados ele é um adubo muito utilizado. E o pessoal pergunta bastante sobre ele, principalmente como formular ele. Então assim, eu vou ensinar a formular e depois vou dar as quantidades, a gente vai pesar as quantidades de cada produto comercial, né? E vamos misturar e vocês vão entender como fazer o 101010. Pessoal, a fórmula mais simples que eu acho para a gente formular um NPK é essa fórmula aqui, ó. Q é igual a A vezes B dividido por C. É a fórmula das formulações simples, é a melhor fórmula que eu acho. E nessa fórmula, o A é a quantidade de adubo que você quer formular. Quanto eu quero formular de 101010? 1kg? 10kg? 100kg? 20kg? 30kg? Tipo, é a quantidade que você quer formular. O B significa o percentual do nutriente na fórmula. O percentual do nutriente é isso daqui, ó. Então, quando eu falo assim, ah, o NPK 2520, significa que ele tem 20% de nitrogênio, 5% de fósforo e 20% de potássio. Ah, o 101010, significa o quê? Que ele tem 10%, tá? De cada um desses nutrientes ele tem 10%. É isso que significa o número, tá? E o que é NPK? NPK nada mais é do quê? Nitrogênio, fósforo e potássio. São os três nutrientes mais absorvidos pelas plantas. Então, por isso que criou-se essa formulação NPK, que são os três nutrientes mais absorvidos, né? Digamos assim, num contexto eles teriam uma maior importância. Por isso que normalmente é o que você compra, é o NPK. Então, eu quero formular 101010. Vamos formular 1kg, a partir desse princípio. Por quê? Você sabendo quanto precisa pra fazer 1kg, pra tudo que você precisar, você multiplica pela quantidade. Eu quero fazer 10kg, multiplica por 10. Ah, quero fazer 100kg, multiplica por 100. O importante é você saber quanto precisa pra formular 1kg. Então, como que a gente faz? Eu quero formular... Vamos começar pelo nitrogênio. Tá. Beleza. Aliás, deixo o nitrogênio por último, que eu vou ensinar um segredinho. Vamos começar pelo fósforo. Tá? Então, vamos aplicar o fósforo na fórmula. Vou trocar de lado, porque eu escrevo melhor desse lado. Então, a gente vai aqui. Vou aplicar a fórmula. Q é igual... Quantidade do aduco que eu quero formular. 1kg. Vezes B. Percentual do nutriente na fórmula. 10. Não é 10 lá? O P é 10. Beleza. Dividido pelo C. Percentual do nutriente no produto comercial. Qual o produto comercial que eu tenho? Superfosfato simples. Essa fórmula, ela só dá certo com superfosfato simples. O superfosfato simples, ele tem 20% de fósforo. Então, ele vai aqui, ó. 20. Então, por quê? É o percentual do nutriente. Logo, Q é igual a 1 vezes 10. Tá? Dividido por 20. Então, Q é igual a 0,5. A gente sabe que nós estamos falando de quilo. Então, isso aqui significa meio quilo. Meio quilo, ele é o mesmo que 500 gramas. Pronto. Eu já sei o fósforo. Agora, vou dividir aqui. Vamos calcular o potássio. Q é igual... Ah, é 1 quilo também, né? Porque é 1 quilo, 1 quilo sempre vai ser 1 aqui. O A sempre vai ser 1 porque eu decidi que é 1 quilo. Então, é 1 vezes. Percentual do nutriente na fórmula. Também é 10. Né? O 10, 10, 10, tudo é 10. Dividido por C. Percentual do nutriente no produto comercial. Interessante que vocês vão copiar isso aqui, porque... Às vezes, a gente não lembra de cabeça, né? Então, vocês sabendo isso aqui, o resto vocês montam. Vocês vão ver como é simples. Tá. O percentual do nutriente no produto comercial. Quanto tem de potássio no produto comercial? Qual é o produto comercial que eu vou usar aqui? Cloreto de potássio. Cloreto de potássio tem 60% de potássio. Então, eu faço aqui. Q é igual a 1 vezes 10, 10. Dividido por 60. Né? Então, nós já sabemos o seguinte. Deixa eu pegar uma cor vermelha. Que o fósforo no 10, 10, 10, ele tem que ser o superfosfato simples. O potássio, ideal que seja o KCl. Também chamado de cloreto de potássio. Tá? Então, vamos fazer aqui. 10 dividido por 60. Vou usar a calculadora. 10 dividido por 60. Igual a... 166. Q é igual a 0,166. Tá. Então, eu sei que se fosse em gramas, né? Isso aqui a gente está falando em quilo. Eu sei que é 166 gramas. Pessoal, quem entende um pouquinho mais de matemática sabe que isso aqui a gente tem que multiplicar por mil. Porque a gente está se referindo a quilo. Um quilo é mil gramas, né? Então, você multiplica isso aqui por mil que dá isso aqui. Tá. 166 gramas. Então, eu já sei que de fósforo vai 500. De potássio vai 166 gramas. Vocês olhem, né? O vídeo vocês podem pausar quando vocês quiserem. Porque eu vou ter que apagar aqui porque a gente vai entrar no cálculo do nitrogênio que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, pessoal, vamos lá. Vamos calcular o nitrogênio. O que eu tenho lá? Pessoal, então, eu tenho superfosfato simples, cloreto de potássio e tenho ureia. Vamos ver se dá certo de calcular com ureia. Então, eu tenho Q igual a 1. Esse sempre vai ser o 1, que é 1 quilo que a gente escolheu. 1 vezes 10, né? 10 do... Dividido. Quantos por cento de nitrogênio a ureia tem? 45, né? 45. Q é igual a 10 dividido por 45. Q é igual a 0,222, tá? Então, se eu multiplicar por 1.000, eu sei que é 222 gramas. Beleza. Então, fósforo é 500, potássio é 166, ureia é 222. Será que vai dar certo? Vamos somar 500, 166, 222. Dá 8, 8, 6, 8. 888 gramas. Não dá certo. Então, com ureia não deu certo. Beleza. Vou deixar aqui. Vamos tentar outra coisa. Vamos tentar sulfato de amônia. Q é igual a 1 vezes 10. Sulfato de amônia tem 20% de nitrogênio. 20, né? É o C ali. Q é igual a 10 dividido por 20. Então, a gente sabe que é 0,5, que é 500 gramas. A gente já sabe que deu errado. 500 gramas de fósforo, 166. De potássio, mais 500 sulfato de amônia. 6, 6, 11. 11, 1166. Deu errado também. Então, não dá pra formular só com ureia. Não dá pra formular só com sulfato de amônia. Então, a gente tem que dar uma desconfiada. Então, tem que entrar duas fontes de nitrogênio, certo? Então, vai ser o quê? A gente tem que dividir um pouco de sulfato de amônia, um pouco de cloré de potássio. Então, vamos recalcular. Então, vamos fazer assim. Vamos usar 50% de ureia e 50% de sulfato de amônia. Vamos ver se vai dar certo. 50% disso aqui é 5. Então, nós vamos fazer um cálculo aqui como se fosse 5% de amônia e 5% de ureia. Vamos ver se vai dar certo. 1 vezes, em vez de 10, 5. Tá, vamos calcular que aqui é ureia. Aqui é ureia. A gente está usando ureia. Então, ureia é 45% de nitrogênio. Que é o C. Percentual do nutriente no produto comercial. Produto comercial, ureia. Ureia tem 45% de nitrogênio. O que é igual a 5 dividido por 45. Provavelmente vai ser 111. Mais nada como a gente conferir. Dividido por 45. Exatamente, 111. Q é igual a 0,111. Se multiplicar por mil, Q é igual a 111 gramas. Beleza. Vamos para o sulfato de amônia. Sulfato de amônia. Q é igual a 1 vezes 5 dividido por 20. Por que? Sulfato de amônia tem 20% de nitrogênio. Q é igual a 5 dividido por 20. Q é igual a 250. 0,25 se multiplicar por mil, 250 gramas. Beleza. Então vamos lá. 500 gramas de fósforo, 166 de cloreto de potássio, 111 de ureia, 250 sulfato de amônia. 6,7. 6,7. 1,5,12. Vai 1. 6,7,8,10. Já ficou legal. Essa fórmula já dá certo. Por que? Dificilmente, raramente, um NPK vai dar certinho mil gramas. É muito difícil. Às vezes dá menos, tipo 970 gramas. Mas aí eles colocam lá 30 gramas de turfa, de areia, de qualquer coisa, para dar esse 1 kg. Então, ou passa ou falta. Passou 27 gramas. Já dá para fazer nesse estilo aqui. Mas a gente pode melhorar isso um pouco mais. Então, eu vou apagar e a gente vai chegar no número que seja o mais próximo possível. Porque você sabendo a fórmula, é só ir brincando ali, calculando até você chegar no ideal. Pessoal, então qual que ficou mais volumoso aqui? Foi o sulfato de amônia. Então, a gente vai aumentar o percentual de ureia e diminuir o sulfato de amônia. Nós vamos fazer o seguinte. Sulfato de amônia. A gente vai usar 4% dos 10. E ureia, vamos calcular com 6%. 6 com 4 vai dar os 10 daqui. Então, vamos lá. Q é igual a 1 vezes 6, né? Dividido por 45. Q é igual a 6 dividido por 45. Q é igual... Vamos calcular aqui. 6 dividido por 45. 133, 0,133, logo, 133 gramas de ureia. Vamos para o sulfato de amônia. Q é igual a 1 vezes 4% dividido por 20, que é o percentual de nitrogênio. Q é igual a 4 dividido por 20. Q é igual a 0,2, logo, 200 gramas. Então, fechou. 133, 200. Então, vamos anotar aqui. Sulfato de amônia, 200. Ureia, 133. Então, vamos só recapitular. O fósforo, superfosfato simples. Potássio, cloreto de potássio. O nitrogênio, ureia e sulfato de amônia. Agora, vamos somar. 500 gramas do superfosfato de amônia, 166 do cloreto de potássio, 200 do sulfato de amônia, 133 da ureia. Então, pessoal, vamos lá. 6 com 3, 9. 6 mais 3, 9. 5, 6, 8, 9. 999 gramas. Então, chegamos na fórmula praticamente perfeita. 1 grama para 1 quilo. Então, vocês podem errar. Em qualquer um desses aqui, vocês coloquem 1 grama a mais. Pode ser no fósforo, no potássio ou no nitrogênio. 1 grama a mais não vai fazer diferença. E vai chegar os 1.000 gramas corretos. Então, a fórmula mais próximo do perfeito, do 10, 10, 10, é essa daqui. E sempre preparem o produto quando estiver próximo de utilizá-lo. Porque o nitrogênio, principalmente a ureia, ela absorve a umidade muito rápido. É um elemento que absorve a umidade. E ela começou a absorver a umidade, ela começa a derreter e prejudicar a qualidade do seu adubo. Vai perder nitrogênio. Por isso que formular sempre é melhor do que comprar pronto. O pronto, ele sempre está perdendo qualidade. Então, está aqui. Fechou? Então, só para recapitular e fechar a parte teórica do vídeo. Super simples. 500 gramas. 166 de cloreto de potássio. 200 de sulfato de amônia. 133 de ureia. Aí você tem o seu NPK 10, 10, 10. Esse é o famoso 10, 10, 10. Pessoal, e para a gente concluir o nosso vídeo, né? Então, nós fizemos o cálculo. E aí eu pesei as frações que estão aqui, ó. Meio quilo de superfosfato simples. O interessante da fórmula do 10, 10, 10, que faz ele ser um adubo, um fertilizante muito bom, é porque a formulação dele envolve o superfosfato simples, né? E o superfosfato simples é um ótimo fósforo de disponibilidade rápida. Porque além dele ter o fósforo, ele tem enxofre e cálcio. E a gente fornece mais o cloreto de potássio. E a outra parte interessante do 10, 10, 10, é a parte do nitrogênio, que se divide em parte do nitrogênio vindo da ureia e parte vindo do sulfato de amônia. A ureia, ela só fornece unicamente nitrogênio mesmo. Mas o sulfato de amônia, ele fornece tanto nitrogênio quanto enxofre. Então, no 10, 10, 10, nós temos duas fontes de enxofre, que é o super simples e o sulfato de amônia. Ambos fornecem enxofre nessa formulação. E o super simples ainda fornece uma pequena quantidade de cálcio. O super simples tem uma quantidade de cálcio, então ele vai acabar disponibilizando ali como cálcio livre. Caso a terra já seja corrigida o pH, esse cálcio já fica disponível para a planta. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? É só vamos juntar aqui e vamos misturar. E aí Vamos lá. Que bonito que fica o 10-10-10. E para que ele é utilizado? Principalmente na adubação de cobertura da cebolinha. Vocês podem utilizar o 10-10-10. A cebolinha é muito exigente de fósforo. E ele fornece a proporção bem interessante para a cebolinha. E aí vocês podem fazer tanto aplicar ele puro. Quanto pode colocar 50% 10-10-10, 50% de sulfato de amônia. Ele não é exatamente adequado para a adubação de fundação. Fundação é melhor usar um 4-14-8, um 4-24-12. Um fertilizante que tenha mais fósforo. Pelo menos a proporção em dobro em relação aos outros nutrientes. Como é o 4-24-12. Ele tem 24 de fósforo, 12 de cloreto de potássio. Então ele tem o dobro. Tem gente que utiliza o 10-10-10 como adubo de fundação. Na ausência de qualquer outro adubo. Na sua região não tiver. Só tiver o 10-10-10 você usa ele. Aí na fundação. Mas ele é um adubo bom para cobertura. Às vezes você adiciona um pouco mais de nitrogênio. Mas ele é interessante. Principalmente na cultura da cebolinha. E também na fruticultura. E por que formular ele em casa e não comprar? Pessoal, quando você formula. Tipo, eu formulei aqui e vou utilizar. Então a ureia está sequinha. A ureia e sulfato de amônia estão sequinhas. Então esse adubo aqui vai ter o máximo dos nutrientes. Quando eu compro pronto. Dependendo do tempo de estoque. Essa ureia e sulfato de amônia já começaram a umedecer. E a volatizar. Então você está perdendo nitrogênio. Quando ele começa o processo aqui de umedecimento. Esse processo não para mais. Então esse adubo fica molhado. Ruim de jogar. Ele já perdeu parte do nitrogênio. Então você formulou no dia que você vai usar. É o ideal. Então você só precisa de 4 nutrientes. 4, na verdade 4 produtos. Para você se formular isso em casa. Que é sulfato de amônia, ureia. Super simples. Clorante de potássio. Com esses 4 vocês formulam o 10-10-10. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.